Fala galera bonita, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Já chegando com um reactzinho aí top pra vocês do canal Shine O Peso da Paz, na verdade é uma música sobre o Armin do Ataque on Titan E vamos que vamos pro nosso react de hoje Pra quem acompanha o anime Eu tenho minhas forças, mas eu sigo tentando Tudo o que me restou Foi esse livro e meus sonhos A minha vontade de ver o deserto de areia e meus planos É segurança dos titãs mesmo depois de cem anos Por isso decidi me alistar Pra não ser obrigada a ver mais pessoas sofrerem Talvez a vida de um inútil igual eu também servem Mesmo que eu nunca possa ser forte igual me caçanherem Eu sempre me botraco e sem habilidades Eu nunca vi vantagem ser alguém como eu Mas eles dois confiam tanto em mim Talvez eu não seja só mais um beijo E tenha um dom que a minha insegurança não deixou descobrir Você não percebe, mas eu sei que nos salvou Foi o que ele me disse depois de ter dado sua vida por mim O estrategista a mim O estrategista a mim O estrategista a mim Também hesitou Ela era gentil como eu Tirei uma vida Sujei minhas mãos de sangue Não 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 Isso também serve aqui Desde o tempo dos valentões O tempo que eu te conheci Sempre que apanhei não sai dali Por isso que eu não vou desistir Mesmo que a minha pele queime eu não posso soltar No fundo você sabia que ia me sacrificar Meu corpo foi consumido não dá mais pra voltar A chama ocupa espaço em todo lugar O meu sonho tanto cê queria realizar Sair pro exterior, ver a neve e o mar Se eu tinha utilidade eu acabei de encontrar A humanidade você deve salvar O que aconteceu Por que vocês não escolheram capitão? Por que escolheram eu? Agora esse poder é meu Seu cargo eu não consigo substituir Foi ele quem mereceu O oceano era assim então Não é nada diferente do que eu sempre sonhei Mas seu semblante mudou tanto com a gente Por que você está agindo dessa forma? Não é o Eren que eu conheci Não é o Eren que a Mikasa conheceu Por que você está usando essas palavras? Por que você está chamando ela de estrava? Por que quer me bater? Pra provar que consegue fazer com as suas próprias mãos A mentira por que você se deixa secar O estravo aqui é você Você perdeu a confiança na nossa união Deixou levar pela influência de um falso irmão Abandonou a você mesmo buscando a salvação Quer libertar a nossa raça Mas seu coração não libertou Ainda não acabou Eu sei que o Eren que eu conheço Ainda não se afastou Talvez eu não seja só mais um peso E tenha um tom que a mim Segurança não deixou descobrir Você não percebe, mas eu sei que nos salvou Foi o que alimentisse Depois de ter dado sua vida por mim O estrategista Armin Ai, gente, que lindo Muito lindo, gente Assim, eu acho muito interessante Como a gente meio que não Não dá muito valor em determinados personagens Porque, tipo, o Shingeki Ele aparece quem? Mikasa Mikasa é top E, claro, a história foca no Eren Em certo sentido E aí o Armin fica ali naquele meio termo E tal E aí, poxa, quem é o Armin na história? Então, assim, a música ficou muito linda, gente Porque é interessante Quando você pega esse tipo de personagem Que são esses personagens relativamente Porque a história foca nos três, né? Mas é aquele tipo de personagem Que relativamente está ali de escanteio Mas ele tem uma função essencial Porque, como fala, ele não é bom em luta Ele não é bom em lutar Ele não é forte Mas ele nunca foge Então, assim, ele está ali Claro que ele fala como estrategista, né? Que ele é um estrategista e tal Mas é porque ele tenta dar a contribuição Que lhe cabe, né? Então, tipo assim, como ele não é forte fisicamente Então, ele tenta ali pensar nas situações e tal E, caramba, gente Essa cena em que ele morre, né? Entre aspas Nossa, gente É muito top Eu acho que foi ali que o Eren muda É ali que ele muda Ele percebe que o quanto que ele ama Na verdade, muitas das situações fazem com que ele perceba isso, né? Mas eu acho que o ápice, né? Do sentimento dele pelos dois, né? Acontece nesse momento que ele morre Que aí você vai ter aquela briga, né? Quem é que a gente vai salvar? O capitão ou o Armin? E aí entra aquela briga, né? Entre o Levi e o Eren, né? Pra saber quem é que vai Quem vai ser salvo E aí o capitão que escolhe Não, eu não quero ser salvo, né? Salvo o pequeno lá E, enfim Eu acho assim Que a história do Armin realmente É aquela história de suporte Ele é o suporte Ele é o suporte dos dois E da equipe como um todo Então, isso acaba sendo muito bonito Muito bonito, né? E a música Nossa, a música deixou isso assim Transparecer de uma forma linda Eu amei a música Tá show E é isso, galera Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de dar aquela costurazinha básica Não esquece de se inscrever e comentar Belezinha? Beijinho pra vocês E até o nosso próximo vídeo